Quem tem osteoporose pode realizar a prótese quadril? Pode, sem sombra de dúvida nenhuma. Inclusive, existem próteses de quadril que são feitas para pacientes que tiveram fraturas na região do colo do fêmur ou fraturas na região da parte proximal do quadril, do fêmur. E essas próteses que foram desenvolvidas para esses pacientes ou que foram selecionadas para melhor usarem esses pacientes, elas levam em consideração um grau muito avançado de osteoporose, porque, inclusive, o paciente teve uma fratura resultante de uma osteoporose avançada. Então, para mulheres acima de 65 anos, genericamente falando, essa idade, e homens acima de 70 anos, ou pessoas que tenham osteopenia ou osteoporose, existe um modelo específico de implante que torna a cirurgia mais segura. Porque no momento da cirurgia, pode acontecer uma fratura durante a cirurgia. Se o paciente tem osteopenia ou osteoporose, esse risco aumenta. Então, existem implantes que tornam a cirurgia mais segura. Se escolheu o implante correto, o risco de fratura diminui 14 vezes. Então, fica 14 vezes menos arriscado fazer a cirurgia em relação a alguma fratura por osteoporose, se o implante correto for selecionado. Então, muito atenção à seleção do tipo de implante. Então, tem que ser conversado com o médico de vocês. Os implantes que são mais seguros para quem tem osteoporose, na parte do fêmur, são os implantes chamados cimentados. Porque nesse tipo de implante, o tamanho da prótese é menor que o osso, e a parte do dito cimento, que é uma resina especial, não é um cimento, é uma resina especial, uma espécie de acrílico, ele vai moldar a prótese no osso com um intervalo entre a prótese e o osso. Então, a prótese é selecionada de um tamanho menor do que a parte interna do osso, e o cimento vai fazer esse preenchimento da diferença entre a prótese e o osso. Quando se utiliza uma prótese não cimentada, essa prótese tem que entrar muito justa no osso, porque ela tem que estar encostando de uma forma muito firme na parte das corticais ósseas. E esse tipo de implante, já que ele tem que entrar muito justo no osso, ele tem um risco maior de ocorrerem fraturas intraoperatórias durante a cirurgia e no próximo ano que passa a cirurgia.